Assassin's Creed Shadows. Rapaz, o que aconteceu com esse jogo? Cadê mais informações? Eu quero um novo gameplay, Ubisoft, e aí? Cadê? Pois é, galera. Assassin's Creed Shadows chegou e sumiu. Depois de tantas coisas que foram mostradas, inclusive esse gameplay extenso que vocês estão vendo ao fundo, do qual eu gostei muito particularmente. Gente, tenho ali minhas ressalvas em uma ou outra coisa, mas vamos esperar ver o que mais a Ubisoft vai mostrar. Até porque o jogo tem meses ainda de lançamento, tá em polimento e tal, mas olhando isso aqui pra mim tá muito bonito, cara. Mas a real é que a Ubisoft tá bem quietinha aí há algum tempo, a gente não tem mais informações sobre o jogo. Algumas pessoas comentam comigo, pô, Calil, e aí? Tem novidades? Não tenho, galera. Não tenho novidades no quesito, tipo, coisas que foram passadas exclusivamente pra mim e tal. Não, não tenho. Geralmente eu tô sempre olhando, fuçando, dando uma espiada, vendo se tem alguma coisa aqui e ali, falando e tal. Mas não tem nada, né? Todavia, eu acredito que tenhamos sim já uma data certa, pelo menos um período aí pra você já deixar marcado no seu calendário pra ver novidades de Assassin's Creed Shadows. Isso. Esse mês, tá? Esse mês, provavelmente nós tenhamos aí novo gameplay, como também novo trailer, ou as duas coisas, né? Eu não sei, né? Bom, enfim. Se você tá chegando aqui no canal agora e não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Aqui é um espacinho onde muita gente chegou por conta de Assassin's Creed. O canal cresceu por conta de Assassin's Creed. E não é à toa, é a franquia que eu mais amo na minha vida. Então, sim, a gente acaba produzindo mais conteúdo sobre aquilo que a gente mais gosta. O público também abraçou a franquia há alguns anos atrás. Então, graças a Deus, a gente tem uma comunidade bacana que curte Assassin's Creed aqui também. E a cada novo lançamento, claro, a gente fica doido, né? Esperando por novidades e tal. E dessa vez, como eu tava comentando com vocês, a Ubisoft chegou, mostrou e ficou quietinha, né? Talvez o motivo disso seja porque nós tenhamos aí agora o próprio Star Wars Outlaws pra lançar no final desse mês. Então, talvez eles não estejam ainda fazendo aquele marketing de Assassin's Creed Shadows. Mas, ó, você tá vendo essa imagem que tá aí na tela? Pois bem, ela é a confirmação que a Ubisoft vai estar presente na Gamescom esse mês. E ela vai ter um painel que começa, olha aí, do dia 21 desse mês ao dia 25. Então, do dia 21 ao dia 25, você, né, que tá lá próximo, na gringa aí, onde tá rolando a Gamescom, você vai poder ir lá visitar, jogar alguns games e tal. Só que, fora isso, né, a Ubisoft meio que já cantou aí a letra que o jogo, né, ou melhor, que Assassin's Creed Shadows vai ter novidade, um painel lá na própria Gamescom, onde os demoístas, né, que fala, a galera que tá ali testando uma demo e tal, eles vão mostrar gameplays e a diferença, né, entre o gameplay da Naue com o gameplay do Yasuke. A gente sabe que esses personagens, eles foram produzidos de maneira diferente dentro do game, né, eles foram configurados, confeccionados, desenvolvidos pra, dessa vez, não ser apenas uma skin diferente com o mesmo projeto, os mesmos assets, não. Dessa vez, Assassin's Creed Shadows traz, pela primeira vez, na verdade, dentro da franquia, né, uma forma de você poder jogar com dois jogadores, mas que realmente você vai sentir a diferença jogando com um e com o outro. Enquanto o Yasuke é o mais porradeiro, bate em tudo, arrebenta a porta com o ombro e tal, a Naue é mais fraquinha nesse quesito, porém, ela é a assassina da parada. Ela é a que vai fazer parkour, ela é a que vai ser furtiva, ela é a que vai assassinar Namokó, mas também tem combate e tal, enfim. Eu me lembro que, não faz muito tempo, né, quando colegas testaram, testaram não, né, foram ver em Los Angeles, se eu não me engano, se eu não me engano foi em Los Angeles, que mostraram, né, pra eles a primeira vez ali o gameplay e tal, eles viram a mesma missão que foi mostrada nesse gameplay que você tá vendo ao fundo, né, só que feita inteirinha pelo Yasuke. Ou seja, toda aquela parte da Naue furtivo e tal, não sei o quê, eles viram de maneira diferente. Pode ser que agora, nesse mês, eles mostrem essa mesma missão ou uma missão diferente, completa com a Naue e depois completa com o Yasuke, né. Não temos confirmação ainda do que vai rolar, né, o que exatamente eles vão mostrar. Mas soca só essa informação aqui, ó, ó, Assassin's Creed Shadows e Star Wars Outlaw são destaques da programação da Gamescom da Ubisoft. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui, ó, que eu acho que fica melhor pra vocês verem, né. A Ubisoft revelou sua programação pra Gamescom hoje e quando o evento começa em Colônia, vai ser na Alemanha, mano, dia 21 de agosto, os visitantes terão uma chance de experimentar Star Wars. Ó, a galera vai poder jogar... Então, olha aí, você que estiver na Alemanha, a partir do dia 21, você vai poder jogar o Star Wars Outlaws, igual eu joguei aqui em casa, né, e você vai poder ver de maneira detalhada a jogabilidade de Assassin's Creed Shadows, além de assistir pipipipopopó e enfim, né. Aí fala aqui, ó, Star Wars Outlaws vai ser lançado dia 30 de agosto e vai poder ser jogado em 100 estações no stand da Ubisoft. Então vai ter 100 máquinas lá pra galera chegar e jogar, conhecer Star Wars Outlaws 10 dias antes do lançamento, 9 dias antes. Ah, estações de jogos acessíveis pra cadeira de roda também estarão disponíveis. Legal. Ah, deixa eu ver aqui. Até 400 visitantes por vez também podem ver apresentações lideradas por desenvolvedores de gameplay de Assassin's Creed Shadows e obter uma demonstração ao vivo dos estilos de jogos distintos de Yasuke e da Naui. Ou seja, eles não, a galera que vai estar lá, de 400 em 400, né, o grupo, eles vão assistir o demoísta jogando o game ao vivo ali na frente deles e explicando tudo sobre o gameplay com a Naui e tudo sobre o gameplay com o Yasuke. É bem possível, tá, é bem possível que durante esse evento, essas demonstrações, elas sejam divulgadas, seja de maneira oficial ou não, alguém filmando e tal, a menos que isso seja proibido. Mas até se for é capaz que saia, né? Então assim, eu vou ficar muito de olho nas redes sociais a partir do dia 21. E sim, a gente vai estar jogando muito Black Myth e o Kong aqui, se Deus quiser, nesse período, mas eu vou estar de olho, tá, porque qualquer gameplay novo que saia e que eu me sinta confiável, né, digamos que seja um gameplay clandestino, aí é complicado. Mas, geralmente, se for um gameplay oficial, né, a gente vai estar trazendo. Eu acho, barra, espero, que a Ubisoft, ela traga nem que seja um trailer novo de gameplay. Até porque, o jogo ele vai lançar em novembro, então a gente vai ter aí, depois do lançamento de Star Wars, né, a gente vai ter setembro, outubro, pra um marketing ferrado da Ubisoft em cima de Assassin's Creed Shadows. Talvez, né, eles façam a novidade significativa pós lançamento de Outlaws, que vai ser a partir do dia 1º de setembro pra frente. Mas, ainda assim, eu tô crente que, do dia 21 ao dia 25, alguma coisa nova vai surgir. E, surgindo, vocês não tenham dúvidas que a gente vai estar trazendo aqui. Eu tô louco pra saber mais sobre o game, pra, né, eu confesso pra vocês que, quem acompanha aqui o canal sabe, eu sempre falo isso. De início, meu hype tava pra esse jogo. Quando ele foi anunciado e tal, e pá, aí começaram a surgir um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, gameplay e tal, aí o meu hype, tipo, pum, explodiu. E agora que eles pararam de falar, eu tô naquela de, mas, calmo, tranquilo, calma, passou a tempestade, né, vamos ver o que eles tão fazendo. Mas uma coisa é inegável, é Assassin's Creed. E sempre que é Assassin's Creed, tá no meu sangue, tá no meu DNA, eu fico doido pra jogar e tá chegando, né? Assim como sempre aconteceu aqui no canal, dessa vez não vai ser diferente, toda e qualquer novidade que surgir sobre o game, oficial ou não, dependendo da situação, eu vou tá trazendo aqui pra que a gente possa ver, debater e tudo junto, tá bom? Obrigado pelo seu carinho, né? Desculpe pela ausência de informação de Shadows, é porque realmente não tem, né? Não tem, mas o que a gente vai pegando aqui e ali, eu vou trazendo pra vocês. Beijo no coração, sucesso, Deus abençoe, um final de semana repleto de alegria pra nós todos, amém. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!